Dá nada não, boba! Oi, gente! Hoje estou aqui trazendo um vídeo pra vocês, que foi a pedido de vocês. E no vídeo de hoje eu vim fazer o Emily reagindo ao K-pop. Eu vou assistir alguns clipes de K-pop que são bandas... Ou cantor, não sei, acho que é só banda coreana, tipo BTS. Tipo, só essa mesmo, porque é só essa que eu conheço. E eu também vim fazer esse vídeo porque eu sonhei com esses coreanos. Daí você me pergunta, por que você sonhou com esses coreanos? Porque na minha escola tem muita gente que gosta de K-pop. Ou seja, tem gente que usa blusa escrito BTS com o nome deles, dos integrantes. Daí eu fico tipo, meu Deus, eu preciso gravar esse vídeo. Deus me mandando sinal pra gravar esse vídeo. Daí eu estou aqui, vou reagir tudo com vocês. Você já assistiu algum desses vídeos de K-pop? Sim, porque eu assisti uma vez ou duas, um ou dois clipes, não sei, na minha vida. E eu sei que é muita gente, eles dançam super bem, no meu sonho eles dançaram, então é isso. Já deixa aquele like e se você não me conhece, meu nome é Emily Letícia, então vamos pro vídeo. Eu queria mandar um beijo pra minha amiga Isabelle Cristine. Um beijo, porque eu sei que ela ama K-pop, ama BTS e sei lá o que, porque eu não entendo. Mas é isso, um beijo, Lizzy. Espero que você goste. Então, gente, eu estou aqui com os clipes. E olha, eu não sei o nome, tá? Tipo, nem um pouco. Então, vou aparecer aí na tela pra vocês assistirem junto comigo. Então, eu estou aqui com quatro clipes e se caso o vídeo ficar muito pequeno, eu coloco mais. Então, o primeiro é de um grupo, eu acho, chamado Blackpink, alguma coisa assim. É de um grupo de meninas esse. Elas fazem videogame? Ah, no espaço, isso? Ah. Que música legal, cara. Tudo bom contigo? Não tô entendendo nada. Mas elas são bonitas, eu não sei o que é quem. Gente, eu gostei dessa música. Nossa, elas são muito estilosas. Parece que eu já tenho problema. Ai, que gracinha. Gente, eu gostei bastante da música. Principalmente, eu vou baixar essa música pra gente escutar, né? Na sala de aula, hein, meninas? E, sério, eu gostei. Os clipes são bem coloridos. Pelo menos esse que eu vi agora. Elas são muito estilosas. São muito lindas. E agora vamos para o segundo. E se nesse vídeo a gente bater a marca de 3 mil likes, eu volto aqui e reajo a mais vídeos de K-pop. E eu reajo também aos que vocês deixarem aí nos comentários. Então, se a gente bater essa meta, eu volto aqui e reajo as clipes. Daí você me pergunta, hein? Emily, por que você nunca assistiu K-pop? Por que você não escuta? Gente, eu já tenho 4 meninos da One Direction pra cuidar. Mais o Zen, que saiu da banda, né, meninas? Daí junta mais uns 8, 11 da banda aí do K-pop. Daí não tem como, tá, meninas? Ah, mas pra vocês que precisam ser fã. Mas, gente, não sei. Não consigo gostar de uma pessoa sem ser fã. É a realidade. Eu selecionei os clipes que a capa, a miniatura, né, aí no YouTube me chamou mais a atenção. Então, é isso. E o segundo, ele é da BTS. Blood? Não consigo ler. Tudo bom? Tu tá de bicicleta no museu? Ah, eles são bonitinhos. Gente, eles estão sentados, assim, nas coisas do museu. É hoje que eu vou sonhar mais ainda. E essa música aí, hein? Que música maravilhosa. Gente, ele cansa muito bem. Tudo bom, cantinho? Quem que tá cantando isso? É um homem? Que música maravilhosa. Hum. Eles dançam tudo igual, maravilhoso, tudo junto. Uau, vou apresentar uns negócios na escola. Ai, que gracinha. Nada como uns boy brasileiros, mas eles também são bonitinhos. Gostei da roupa. Eu gostei da música. Ai, esse daí é bonito também. Vocês que são fãs, como que vocês sabem quem é quem? Vocês que são fãs servem pra ser mãe de gêmeos. Acho que eles identificam pela cor do cabelo, mas eu pensei que eles ficam da mesma cor. Daí a gente vai ficar um pouco confuso, né, meus anjos? Então, gente, esse aqui eu gostei. Eu gostei da música, sério. Eles são, tipo, parece que são duas músicas ao mesmo tempo. Não sei se deu pra eu entender, mas são um pouco diferentes. Tipo, até a metade do clipe parece que a música vai mudando, né? Tipo, ah, sei lá, uma música que você escuta da Ariana Grande. O mesmo tom, assim, sabe? Não sei se deu pra entender. E o terceiro clipe é... Eu acho que é I ou I. Alguma coisa assim. Vocês que são fãs, pra mim é toda a mesma coisa. Não me bate. Mas, tipo, vocês aí que identificam que banda que é. Sei lá se chama banda. Ah, esse menino. Ah, não. Não sei. Gente, que look lindo. Nossa, elas são lindas. O que tá acontecendo? Que música legal. Eu fiz dois anos de ballet pra não conseguir abrir a perna desse jeito. Elas são muito lindas. Que dança maravilhosa. Já decorei. Por que que uma delas tá chateada? Nossa, é muita menina. Pra uma banda só. Seis, sete, meninas. Seu maquia não é ela. Seu maquia não é ela. Ó, agora tá um... Seu maquia não é ela. Elas são lindas. Isso. Boi taio ela. Eu acho ele... Arrasou, viada. Deixa eu lindas. Ikea acho... O que é? Seu maquia... Seu maquia muito. Seu maquia grande... Seu maquia giga... Seu maquia grande... É umaita droga grande... Seu maquia vai pra lá... Então eu me voa lá... Seu maquia... Seu maquia vai pra lá... Seu maquia me vai pra lá... Olha o falsete dela! Nossa amiga, não é assim que você fazia delícia! Gostei! Gostei! Por que que eu tô batendo bola? Vai tomar! Eu achei que ia falar agora, tudo bom? Uhul, hein? Adorei! Viada, arrasou! Gente, gostei desse clipe, estamos de parabéns! Gostei, 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 gostei! Gente, vamos para o quarto e último clipe, hein meninas? O nome tá aparecendo aí! Ai, ela tá chorando! Tudo bom contigo, pensadeiras? Aqui você é! Just... Just... Gostei! 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 Ele tá dizendo algo pra ela, eu não gostei desse lanche, né? Eu gosto dessa música Nossa, eles dançam muito zumbi igual Awww, que bonitinho Eu gostei family Meu Deus e quem eu gostei Eu gosto desse like eu te amo eu nunca eu não sei eu a minha me Você vai fazer eu não sou Então foi isso meninas Fiz um coca aqui no cabelo Mas é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Meninas não, porque eu sei que tem meninos Assistindo meus vídeos e eles podem ficar ofendidos Beijão pra vocês Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais Que estarão o user aqui na descrição Do vídeo e me sigam no twitter Porque eu não divulgo Não divulgo meu twitter Daí meio que tipo, eu tenho nem Eu não tenho nem quatro centros Eita, tá difícil Meninas, ou seja, eu tenho Cento e trinta e pouco Mil inscritos, mas não tenho seguidor No twitter, então se você tiver twitter Corre lá e me segue Então é isso, mojando pra vocês Tchau e até o próximo vídeo Fui